Olha a vaqueira, que ela é desenrolada Ela tá aqui na base, balança a boiada Olha a vaqueira, que ela é desenrolada Ela tá aqui na base, balança a boiada Vaqueira entrou na filha e já botou piada com ela Botou com meu cavalo, deu na capa de sela Vaqueiros olhando, deixando atenção Pois nunca tinha visto mulher botar do chão Ela botou o boi no chão O que jogou a galera e também meu coração ficou louco Ela botou o boi no chão O que jogou a galera e também meu coração Olha a vaqueira, que ela é desenrolada Ela tá aqui na base, balança a boiada Olha a vaqueira, que ela é desenrolada